Oi meninas, tudo bem com vocês? Pois é, eu tentei fazer a live hoje, mas já começou a travar a internet de novo Meu celular tentaram me assaltar aí uma vez aí E eu catei ele e joguei dentro da casa da mulher Pra não levar meu celular embora E aí de lá pra cá ele tá funcionando tudo Mas eu não sei se deu algum problema aí na... Sei lá Então vamos lá, né? Eu tinha esse quadrinho aqui que eu fiz, que é essa mandala Que eu não gostei Eu fiz, mas depois que eu terminei eu não gostei Coloquei aquele relevo da... Ixi, eu me esqueci agora Se é da Clilex ou se é da Tucolos, não lembro Coloquei um relevo aqui transparente Até o relevo ficar bonito, mas não gostei Então eu vou fazer outro desenho aqui atrás Vou aproveitar aqui a moldura Estou decidindo ainda se eu vou pôr um relógio E... E vamos lá, né? Então eu vou fazer aqui Eu já marquei aqui As posições dos extensos Pra eu saber onde que fica a flor Onde que fica o... O jarrinho Já tá tudo marcadinho Com o branco Eu vou vir preenchendo Toda a minha região Eu tô com o pituá pequeno Mas vocês peguem um maiorzinho aí Eu tô colocando aqui O branco Com o diluente pra tecido Pra quem me segue aí Sabe que eu sempre faço a minha misturinha, né? Que eu misturo O aquarela silk Já na minha... Na minha pintura Então é só a gente ir colocando aqui O branco Ah, eu não falei também, né? Eu forrei esse... Essa plaquinha de madeira Eu forrei ela com tecido Tá? E eu vou deixar aqui, ó Essa partezinha aqui Sem pintar Vou pegar agora O meu amarelo canário E vou passar lá Aquela pontinha Que eu deixei sem tinta Lembra? Aqui embaixo também Aqui na tampinha Vou passar aqui embaixo Aqui nessa parte de baixo também Tudo com o amarelo canário Ó Essa parte todinha aqui do Copinho Nessa parte da alça Eu vou esfumaçar bem aqui E já vou passar Vocês veem que eu marquei A minha flor aqui, né? Então eu vou passar aqui Aqui Só tomando cuidado Pra não passar em cima da flor Onde que eu marquei ela E aqui na alça Vou lavar o meu pincel Agora eu vou pegar o azul hortência E vou passar aqui nessa parte de baixo Sempre tira o excesso da tinta Não deixa o pincel Muito molhado Pode passar aqui, ó Eu tô com um pincel menor Mas você pode usar um pincel maior Pra esfumaçar bem essa tinta aqui Vou passar um pouco aqui no meio Essa lateral aqui do lado direito Pode vir com esse azul hortência também Agora eu vou pegar Um pouquinho do cinza Cinza claro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho dele aqui, ó Com um pincelzinho sujo de azul Hortência Com um pouco do cinza Eu vou vir aqui, ó Bem na borda aqui em cima E aqui embaixo Depois a gente vem com um pincel grande E esfumar essa tinta Agora a gente vai pegar o rústico O rústico O rústico a gente vai preencher Essa parte de cima aqui Agora você vai tomar bastante cuidado Bem pouca tinta Não precisa ser muita tinta E a gente vai escurecer aqui, ó No meinho Onde não tem As folhas da flor que você já marcou Aqui embaixo também E aqui com o marrom mesmo, ó Pode vir fazendo uma sombra Nas laterais, ó Percebam que o meu pincel Ele tá bem Quase nem sujinho Vou limpar bem Meu pincel Vou vir com um pouco de branco E vou fazer uma luz aqui no meio Vou voltar com o rústico E vou fazer aqui de leve Aqui, ó Quase nem tem tinta no meu pincel Aqui a gente pode pegar Nas duas divisão Lá da alça E no meio aqui Com aquele pincel grande A gente vem espalhando, ó Suavizando E fazendo a bordinha aqui embaixo Suavizando bem E vem contornando a borda em cima Agora eu vou tirar o meu estêncil Vou pegar um pincelzinho chato E a gente vai preencher aqui, ó Vamos primeiro completar aqui Com o amarelo canário Que a gente usou Aí Vamos primeiro completar aqui Com o amarelo canário Primeiro a gente vai fechar aqui O pires Depois a gente vai pegar Ó Completo aqui, ó A gente vai pegar o rústico Que a gente usou Vamos também completar aqui, ó Agora a gente vai ver ele Com um pouquinho mais escuro Puxando pra cá Mais escuro agora E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente pode vir com o marrom Que é uma cor mais suave um pouco E a gente faz aqui, ó Fecha aqui as divisões, ó Espalha bem a tinta pra ele ficar bem suave Aqui embaixo também Agora a gente vai preencher as outras divisões, ó Feito isso Vai vir aqui com siena natural Aqui embaixo também Vou retocar esse amarelo ouro Vem, ó, que ele tá sumindo Vou voltar retocando ele E pode preencher aqui essa parte de cima Aqui embaixo também E bem aqui no meio, ó Por cima do marrom Vou voltar com o ocre ouro Bem aqui, ó Por cima do marrom mesmo Pode passar ele aqui Aqui nessa parte aqui do meio Eu vou vir com o branco A gente vai preencher aqui, ó Com o branco E aí 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 E agora eu vou passar um pouco do cinza em cima Pra dar só um pouquinho mais de profundidade Esse cinza nós vamos passar só aqui em cima, assim, ó Uma esfumaçadinha Só em cima É cinza, 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 tá? Não é cinza chumbo Só cinza Você pode pegar um pincelzinho limpo E esfumaçadinha Ó Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte agora Vou pegar o branco Vou vir bem no meinho aqui, ó Vou fazer uma luzinha de leve Bem naquele meinho Que eu coloquei a minha tinta Vou voltar agora com o estêncil Ó E eu vou vir agora Com a cor cerâmica Tira bem o excesso do cerâmico O cerâmico é uma cor bem forte Então você tira bem o excesso E a gente vai pôr aqui, ó Onde eu coloquei o amarelo Com bastante cuidado Não vai colocar em tudo Mesma coisa aqui, ó Onde a gente colocou Onde a gente colocou o amarelo A gente vai voltar agora Com o cerâmico, ó Sempre esfumaçando a tinta, tá? Se você quiser, ó Você pode subir um pouquinho Pra você pegar aqui a parte de cima Aqui na emenda também Pode passar aqui por cima do azul, tá, né? Não tem problema, não Ótimo Ótimo Agora eu vou voltar com o rústico Bom, a gente vai passar aqui Nesse canto aqui Com o pincelzinho sujo ainda do A gente vai trazer um pouco pra cá Bem aqui perto da emenda, tá vendo, ó Ele tava assim, né? Posicionado Você vai trazer ele pra cá um pouquinho Costar bem aqui na Na bordinha da xícara Tira bem o excesso Com cuidado E esfumaça pra dentro Tá, ó Traz bem pra pontinha, ó E aqui é a mesma coisa A gente tá aqui, ó Você vai trazer ele pra cima aqui E aí sim a gente Esfumaça aqui Faz um leve degradê aqui Mais pro lado de cima, ó E deixa a cor de baixo mais clara Certo? Pode fazer aqui também Pode fazer aqui também E aí O que é isso? Uma coisa que eu faço muito, gente, nos meus trabalhos, às vezes eu pego um pituá seco, sem nenhuma tinta, e passo, que aí dá aquela mesclada nas cores. Vamos lá, florzinha. Para fazer essa flor, eu vou usar a cor magenta. Eu já marquei elas aqui, tá vendo, ó? Já marquei, eu vou vir com magenta. Vou pôs isso. Vou posicionar aqui. Não tem problema se você passar por cima. Porque depois você vai determinar qual que você vai deixar por cima e qual que você vai deixar por baixo. Agora aqui tá assim. Não tem problema se você passar por cima, depois você determina e decide qual que vai ficar por cima e qual que vai ficar por baixo. marcou? Agora você vai vir com magenta e vai preencher tudo, ó. Aqui eu enchei, ó, todos os espaços. Aqui também. Vou pegar o púrpura e vou fazer o miolinho da flor. O miolinho tá bem aqui, ó. Bem aqui em cima, aqui no meio, ó. Pode pôr aqui embaixo também, um pouco. E aqui em cima. Aqui eu tô batendo, gente, pra ele ficar com uma cor mais viva. Por isso que eu tô dando essas batidinhas. Enquanto dá uma secadinha... Vou pegar um pincelzinho pequeno... E vou dar uma iluminada aqui. Enquanto ele seca, a gente faz uma luzinha aqui nele. Enquanto ele seca, a gente faz um pincelzinho pequeno, né? Então, frente com a gema cadeira, com o celular de computador, e continua a agredir. Enquanto alguém realmente não gostava dele, que devia tirar as ruas do sucesso dele. Ele secava com uma reservação pelo menos meia hora da falecida. E sugere que, no dia dos desconhecidos, o assassino tenha parado o ataque meia hora antes de dar a série de golpes que seriam fatal. Mas esses ferramentos na cabeça não passam em um campo de mágo, hein? Mas não são. Fala aí, isso que é um pincelzinho. Vou botar com o siena natural, retocando onde que eu coloquei aqui a minha sombra. Só vou vir preenchendo agora, bem... Agora, vamos lá... Se esse mesmo? Myplace você já as ruas do fürnça. Yang leitou do nessa... еждão onde quebrado o bairro da Às vezes vão transformar ele a chistência. A gente se sabe que ele precisa de chistência. But incredible! Eu estou, por exemplo, meus dias ele vai ter o que todo ん. Eu vou badizado amanhã realmente. em mim... Vou completar os espaços vazios Vou botar para a flor Para já dar uma secadinha Agora a gente vai fazer o que eu falei A gente vai determinar agora Qual que vai ficar por baixo e qual que vai ficar por cima Então você vai pegar o branco O da nossa primeira demanda de branco A gente vai preencher E eu vou deixar a gente E eu vou deixar a gente E eu vou deixar a gente Mas não achei que a gente vai fazer A gente vai fazer Esse pique também tá por cima Agora, gente, eu vou vir Com o púrpura novamente Eu vou pegar aqui um Um pincelzinho chato Eu vou vir com o púrpura novamente E o que eu vou fazer? A gente vai fazer Uma sombra, ó A gente vai tirar essas marcas do stencil Tá vendo? Você deposita tinta, ó E puxa Pra gente tirar essas marcas do stencil Então, você vai dar uma leve esfumaçadinha, ó Cuidado só tirando a marca do stencil Aqui é a mesma coisa Tá vendo, gente? A gente vem tirando todas as marcas do stencil Vou deixar secando Enquanto seca, nós vamos fazer o resto da pintura Então, eu vou colocar essa Essa rendinha aqui, né? Aqui embaixo Vou pegar o rústico Novamente E vou preencher Tira bem o excesso da tinta Tira bem o excesso da tinta E a gente vem aqui, ó Quando você chegar aqui na parte de cima Você vem suavizando Não faz pressão Pra fazer essa marca aqui Você suaviza ela Aí aqui embaixo Pode fazer um pouquinho mais pressão Eu acabei fazendo a minha arca aqui Segura bem, tá? Vou deixar ela pegar um pouco embaixo Do pires E em cima Chega aqui Suaviza Não Vamos ficar muito forte E aí aqui embaixo A gente preenche Essa parte aqui De baixo Aqui, ó Ela pode ficar até mais forte Um pouco Tá vendo? Não tem problema Vou puxar ele um pouco Pra cá Pra poder completar Ali o outro lado Com muito cuidado Você pode fazer uma sombra Bem aqui na lateral Eu vou fazer um pouquinho Mais pra frente Porque o quadro Ele tem a demarcação Dele aqui, né? Então, ó Vou fazer um pouco Mais pra frente Eu fiz a demarcação Na madeira Pra eu conseguir achar Onde que tá Divisa, né? E aí você vem espalhando a tinta Fazendo um esfumaçado aqui Pincelzinho quase sem tinta Descarrega bem a tinta Descarrega bem a tinta, tá? Deve ficar feio Faz com pituar grande Esse aqui tá pequeno Esse que eu tô usando Mas Pega um pituar grande E usa ele Aqui embaixo Eu vou fazer uma sombrinha Nessa posição Ó E aqui embaixo Eu vou reforçar Deixa aqui secando ainda Ainda não secou Primeiro eu vou dar uma demão leve Com o rústico Sem fazer muita pressão Depois que eu fiz essa demão Eu vou puxar o meu extenso Pro lado E pra cima Aí eu vou preencher com ele mais forte Cuidado com o excesso de tinta Pra não ir pra debaixo do extenso E aqui a mesma coisa Acachar aqui Acachar aqui Fazer uma demarcação leve Depois eu vou puxar pro lado E pra cima Mesma coisa Ok E vou fazer bem De levinho assim ó Uma marcação bem Como se fosse uma marca d'água só Tá vendo? Só uma marca d'água Bem de levinho Umas palavras aqui Novamente Eu tenho aqui Esse stencil Um lançamento Da Opa Esse ano aqui Então eu vou tirar Bem o excesso da tinta Vou pegar o marrom agora Porque a minha moldura é marrom Vou tirar bem o excesso da tinta E vou vir fazendo Um plano de fundo aqui Então eu começo Mais forte E vou fazendo um degradê Não vou fazer essa marcação Na placa inteira Vai ser mais só de um lado E não precisa ser nele completo Também Só uma marcação Um plano de fundo Lembrando que eu tô fazendo ele marrom Porque Hum, cadê? Aqui Aqui A minha moldura Ela é marrom E eu vou fazer ele aleatório Né? Tá vendo? Não precisa preencher tudo Só um Pedaço Também já foi Vamos continuar aqui agora Agora eu vou pegar um pincelzinho limpo Vou pegar um pincelzinho limpo agora E eu vou passar esse branco mais nas pontas Pincelzinho bem seco agora Pincelzinho bem seco agora, tá? Pincelzinho bem seco agora, ó A gente vai vir mais aqui, ó A parte superior A gente vai vir esfumaçando agora, tá? Ó Você não vai pintar até o final Vai depositando branco Esfumaçando ele pra baixo Mas agora, dessa vez Sem chegar até o final Nas pontas A mesma coisa De baixo Pra cima, ó Vai tirando o excesso da tinta Tá vendo, gente? Vai começar a iluminar a parte superior agora Você deposita a tinta e puxa Tá vendo, ó? Vai bem na divisão aqui do estêncil, ó Deposita a tinta e puxa Ó Pode pegar um pedacinho dessa aqui Vamos deixar essa pétala por cima aqui Resolvi deixar E agora, vamos fazer essa de baixo aqui Mesma coisa Só nas pontinhas, tá, gente? Em cima aqui, só A gente dá mais uma escurecidinha Agora que secou Vou pegar o pôr por aqui, ó E a gente dá mais uma profundidade aqui, ó Pode fazer assim, ó Com riscos, tá vendo, ó Bem, você pode vir? Vem riscando, ó Depois que ele secar bem Aí você vem retocando todas essas sombras aqui, ó Agora não dá pra fazer muita coisa Porque é tecido O tecido tem que esperar secar Agora vamos fazer as folhas Vamos fazer as folhas aqui, né? Então eu vou pegar O rústico ou o marrom Tanto faz A gente vai fazer um pouquinho de sombra aqui, ó Só pra dar um pouco de profundidade Não muito, tá? Pode ser o marrom ou o rusco Tanto faz Vou lavar meu pincel Eu vou pegar o cinza Onyx Pra fazer essas flores Esse é o cinza Onyx, tá? Que eu tô usando Outra aqui Pode pôr outra aqui E pôr uma aqui em cima Nossa pequenininha aqui embaixo também Aqui você cuidado pra não deixar passar por cima da... Pois é, gente Eu vou ter que parar aqui agora Gravar Porque o meu marido tava pra rua Chega e vem fazer barulho, né? Quase no finalzinho Vamos lá Ó, com esse mesmo... A mesma tinta aqui suja Vamos lá Vamos ver se dá pra continuar Vamos ver Eu vou pegar o amarelo canário E a gente vai fazer um degradê Nesse cinza Onyx aqui Então, ó Eu vou colocar o meu amarelo De um lado só Não vou vir com o branco Eu vou vir com o amarelo canário Cadê a outra folha? Cadê a outra folha? Aqui Tá vendo? Eu tô vindo com o amarelo canário Não é o branco E eu estou colocando de um lado só Você pode colocar um pouco mais de tinta Pra mesclar bem esse amarelo com... Com esse verde Aí Agora sim Eu vou pegar o verde Aqui Cuidado pra não chegar Em cima da... Da pétala Pra não passar por cima Tá vendo? Vou aumentar a quantidade aqui A gente pode colocar até aqui por cima Tá vendo? Ó Aumentar um pouquinho mais Agora eu vou vir com o branco Novamente E vou retocar de novo Um pouquinho mais de branco Só na parte superior Ó Ó E a gente pode fazer isso aqui, ó Agora a gente vai dar uma reforçada Você pode vir de leve assim, ó Só riscando Dando uns riscadinhos Mas de leve Pra dar uma leve Separada aqui Só não pode marcar a pétala Dando uns riscadinhos Dando uns riscadinhos Dando uns riscadinhos Para o seu dia a dia agitado Além disso Seu alcançamento Cerâmica Garante calor constante E o cuidado Que seus filhos merecem Suas pontas são frias Para proteger E massagear Com o cabelo E a rica é econômica A risa da raiz das pontas E até atrás da cabeça E aí Já se apaixonou? Formismo natural Se tem complicação Ligue-se A traça A sua indivídua E receba Nesta prática Certo? E agora um pincelzinho Filete Eu vou pegar aquela tinta lá Que eu diluí Lembra? Primeiro a gente vai fazer O brilho aqui Certo? Ó Bem forte mesmo E aí você Puxa para baixo Esse brilho aqui É bem forte mesmo Com a tinta bem Pincel bem carregado De tinta Também bem carregadinho Ficou bem Ficou bem Depois a gente Depois a gente vem Pra cá Ó Ficou bem Forte agora Tá? Ó Na mesma direção Bem forte agora E a gente vai destacar E a gente vai destacar Algumas Algumas pétalas Não precisa ser todas Não precisa ser todas Só uma Sua E aí E aí E aí E aí Você deveria estar deitado com a poça no seu próprio sangue. Isso aí é para ressustar a cedura. Muito lenta. Se você não se está bem, você se dá para a sua sorte. Eu não estou tentando ter uma vida mais sossegada. Realmente fazer muito lenta. O princípio de um prato, realmente... Você não tem isso aqui. Então, está terminado. Esse foi o projetinho que eu fiz hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu joinha, de dar a sua curtida. E obrigado por mais uma vez vocês estarem comigo aqui. Vou colocar aqui agora, vou fechar. E esse foi o nosso projetinho de hoje, ok? Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau.